Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos falar do peso ideal e como identificá-lo. Para cada tipo de atividade física, para cada tipo de esporte, de exercício, existe um peso corporal que apresenta, física e biomecanicamente, uma maior eficiência. Um jogador de futebol, pessoal, tem aquele peso, aquela composição corporal, em virtude do esporte. Assim como um maratonista, assim como um lutador de boxe, assim como um ginasta. Ou seja, para cada esporte, nós temos uma necessidade de composição corporal, porque isso pode interferir no desempenho. Só que hoje, nós utilizamos também o peso ideal nos processos vinculados à saúde, à doença, à qualidade de vida e até mesmo para fins estéticos. Chamamos isso de peso ideal. E para a identificação do peso ideal, que é tão discutido hoje na nossa sociedade, é fundamental saber qual o objetivo do avaliado. Para que nós possamos utilizar estratégias para buscar o melhor resultado para o nosso aluno, para o nosso atleta. Existem diversas formas de chegar no peso ideal, pessoal. E uma delas é utilizar o índice de massa corporal, o IMC, que apesar de ser muito discutido na literatura, quanto à sua limitação em virtude do IMC não fornecer dados de estratificação dos pesos corporais, como por exemplo, peso de gordura, peso muscular, peso ósseo, mas ainda é utilizado, e há muitas décadas, como um indicador de saúde. Portanto, nós conseguimos utilizar o IMC para encontrar o peso ideal de uma pessoa. Principalmente quando nós utilizamos os valores extremos do peso adequado da tabela de referência da Organização Mundial da Saúde. Só que se você quiser uma maior precisão, você utiliza o IMC médio. Sempre respeitando o que a Organização Mundial da Saúde preconiza. Que é o que, pessoal? A faixa entre 18,5 kg por metro quadrado até 24,9. Este é o peso adequado para adultos. E o IMC médio, 22 kg por metro quadrado. E para isso, galera, eu trouxe um exemplo para vocês. Para a gente resolver isso e ver como na prática nós podemos identificar esse peso ideal e discutir. Olha só. Um homem de 28 anos de idade fez uma avaliação e foram registrados diversos dados. E eu selecionei aqui para vocês os dados para o cálculo do IMC. Lembra como é que faz o IMC? É só você pegar o peso corporal e dividir pela estatura multiplicado pela estatura. E nesse caso aqui nós temos 1,75 m de altura desse indivíduo e um peso, massa corporal total, 80 kg. Ao fazer a continha, galera, nós vamos chegar a um valor de 26,1 kg por metro quadrado. Que segundo a Organização Mundial da Saúde, esse indivíduo se encontra em sobrepeso. Eu pergunto para vocês, então, qual o seu peso ideal? Para fazer isso, galera, tem uma manha. Olha só. É só você pegar a estatura ao quadrado e multiplicar pelos valores extremos. Quais são os valores extremos? Os valores extremos, neste caso, para adultos, é o 18,5 e o 24,9. Então, é só você fazer 18,5, que é o valor extremo mínimo, e multiplicar por 3,0625. Este valor é 1,75 m, é a altura do nosso exemplo, multiplicado pela própria altura. Beleza, galera? Este resultado dá 56,65 kg aproximadamente. Valor arredondado. E se nós pegarmos o valor superior do peso adequado, o extremo superior, nós vamos ter 24,9 multiplicado pela altura ao quadrado, teremos, então, 76,25. Percebam que a faixa de peso ideal segundo o IMC para adultos, neste exemplo, oscila em quase 20 kg? Pois bem, esta é a limitação do IMC. Uma das grandes limitações do IMC é justamente a grande diferença de peso que se tem do valor mínimo para o máximo. Por isso, então, pessoal, é importante e interessante que você utilize o IMC médio. O IMC médio, você vai fazer o mesmo processo, porém, utilizar o valor que é referente ao IMC médio. Estatura ao quadrado vezes 22. 22 é o que a OMS preconiza para o peso ideal de acordo com o IMC médio. E se nós fizermos a multiplicação, nós vamos encontrar 67,37 kg aproximadamente. Então, perceba, já fica um pouco mais próximo da realidade. Aquele indivíduo que nós fizemos o exemplo, que tem 80 kg, ele está, então, em torno de 12,630 kg acima do seu peso ideal. Já fica um valor bem mais interessante para o profissional ter uma direção melhor a seguir com o seu aluno na prescrição do exercício. Mas lembre-se, pessoal, como todos os indicadores de saúde, eles não são únicos e exclusivos. Eles são complementares. Por isso, é importante o profissional saber as ferramentas e conseguir conduzi-las da melhor maneira possível para que o seu aluno, o seu atleta, continue praticando o seu exercício, o seu esporte. Beleza, pessoal? Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários que eu vou responder a todos vocês. Eu agradeço muito a atenção de todos. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.